Olha, olha o cavalão aqui, você tá nervoso, fica nervoso, cavalo de guerra aí, fica nervoso, aqui não tem pra ninguém não, aqui é o cavalo certinho aqui, tá atirando aqui, aqui é garanhão, tá cavalgando, vai na negão, vai na negão, bate o pé aí, bate o pé, bate o pé, bate o pé aí, vai, bate o pé aí, bate o pé aí, bate o pé aí, bate o pé aí, vai, vai, bate o pé aí, aqui é cavalo de cavalgada, aqui é garanhão, aqui não tem pra ninguém não, aqui é quarto de milho, aí ó, ô, chocubeiro morão querendo cavalgado, ei, catigal de açúcar estourado, ai bicho, come aí, aí crioulo, cavalo crioulo aqui ó, do sistema nejas mal, bichão aí, ai ó, ai bota o pé aí, vai crioulo, bate, 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 bate aí, mostra pra galera aí, o que é o cavalo de cavalgada, vai, bate aí, bate o pé, bate o pé, bate o pé, aí, eita, bate o pé, bate aí, ô, aí ó, vai, bate a mãozada, aí, 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 meu Deus do céu, vem aí galera, vem aí, o que que é o cavalo de cavalgada, vai atendido aí ó, pra você ver o que que é uma máquina, a máquina mortífia, a máquina mortífia, o lourão aqui ó, você vê, quando eu falo as coisas aí, ninguém acredita, né, pensa que eu tô brincando, e eu não venho aqui pra brincar, venho aqui pra mostrar a realidade, né, vai crioulo, bate a mão aí, bate a mão, bate a mão aí, bate aí, bate aí, bate aí, o garanhãozão, aí, 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 não, ele não vai derrubar, não, ele não vai derrubar, vai lá, vai lá, bate aí, bate a mão aí, bate a mão aí, vai, bate o pé aí, vai, bate o pé aí, ei, cavalo, pés, aqui é retardado, aí ó, garanhão, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, vocês verem aí ó, verem aqui, aqui é, aqui é a realidade, ó, que eu vou brigar, o bichão aí, ó, aí ó, o crioulo, velho, aqui é o garanhão velho de guerra aí, ó, vou mostrar o bicho aí, ó, aqui é o garanhão rapaz, aí ó, aí, dá, aí ó, você viu só o richado do bicho, tem que cruzar aí, e é catigal de açúcar, beleza irmão, bom abraço, vamos ao dia.